Equipe Edson Auto, muito boa tarde. Pessoal, trazendo para vocês Corolla versão Autos, ano 2020. Instalamos o desbloqueio. O desbloqueio vai liberar a entrada USB que fica aqui no console para você pôr pendrive com vídeo e aí você passa a ter a imagem do vídeo do seu pendrive em movimento. Você vai poder assistir em movimento os seus vídeos do pendrive. E acrescentamos também TV HD. Eu vou mostrar para vocês o funcionamento, como ficou bacana. Entrou na entrada aqui auxiliar, pressionar 3 segundos é tecla back aqui de retorno de canal e você vai ter 100%, olha só, TV Full HD. Olha que legal. Para trocar o canal, basta dar um toquinho aqui no botão para avançar e você avança e retrocede nas teclas de troca de canal original do comando de volante. Olha que qualidade bacana, excelente qualidade da TV Full HD. Todo o sistema no veículo, é importante dizer que todo o sistema na central e no veículo mantém 100% funcionando o original, preservando a garantia porque toda a instalação é realizada 100% plug and play, então não altera nada no sistema elétrico do carro e nas funções. e você vai poder ter TV HD com ótima qualidade, tá certo? Então, TV HD com desbloqueio no veículo Corolla 2020 versão Altis. Equipe Edson Auto, ficamos localizados na rua Francisco Alves, 166 Lapa. Venha nos visitar, uma excelente tarde a todos.